Eu só me derruma daquelas que anestesia a gente Pra curar o mau olhado e deixar meu corpo levemente Não quero sentir solidão, nem lembrar que estou triste Fui desprezado por ela, vou misturar com a galera E esquecer que esse amor existe Vou beber e rir à toa, pode avisar em casa que eu tô curtindo, tô de boa Não preocupa comigo não Hoje só volta amanhã Labusando de batom Metendo o pé na solidão Não quero sentir solidão, nem lembrar que estou triste Fui desprezado por ela, vou misturar com a galera E esquecer que esse amor existe Fui desprezado por ela, vou beber e rir à toa, pode avisar em casa que eu tô curtindo, tô de boa Não preocupa comigo não Hoje só volta amanhã Labusando de batom Metendo o pé na solidão Tchau, tchau